A 23ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo de 2011 cumprimentando todas as pessoas que acompanham nossos trabalhos pela TV Câmara cumprimentando os senhores vereadores, cumprimentando as pessoas que nos visitam em especial o senhor Antônio Palu, superintendente da Infraero que cordialmente atendeu o nosso convite formulado pelo requerimento 213 que vai fazer uso da tribuna popular para expor sobre os empreendimentos que estão havendo no aeroporto e especialmente da nova pista que ali está sendo executada Então agora eu convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores Havendo o número legal da clara aberta à presente sessão sobre a graça e proteção de Deus Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior Ata da 22ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo de 2011 Aos 20 dias do mês de outubro de 2011, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná No plenário Sejismundo Salata desta Câmara Municipal Sob a presidência do vereador, professor Assis E secretariado pelo vereador, professor Imar Realizou-se a 22ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo do ano em curso A ela comparecendo, além do presidente secretário Os demais vereadores e vereadoras conforme consta do livro de presença Feita a chamada e havendo o número legal Foram iniciados os trabalhos de aberta sessão sobre a graça e proteção de Deus Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações No expediente constaram as seguintes matérias O físico do Poder Executivo, diversos e deste Legislativo Foram apresentadas as indicações do número 7656 ao número 7670 Dos vereadores Toninho da Anderson, Ronildo, João Almeida e da vereadora Mari Temberaço Os quais solicitam diversas melhorias para a nossa população Também foram lidos os pareceres das doutas comissões Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei números 567, 574 e 575 A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão E usaram da palavra em explicação pessoal Os vereadores Toninho da Anderson, Lúcia Estoco e Carlos Machado Nada mais havendo a tratar Foi encerrado e convocado a outra sessão para o dia 25 de outubro de 2011 No horário regimental Para constar, foi lavrada a presente ata Que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada Está em discussão a presente ata Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada Então, neste momento, eu vou passar a palavra Ao superintendente da Infraero, o senhor Antônio Palu Que, repetindo, cordialmente atendeu o nosso convite Para vir a esta casa Falar sobre os empreendimentos que estão havendo no aeroporto internacional Fonspena E as obras de infraestrutura portuária Então, passa a palavra, fique à vontade Muito bom dia a todos Está para ouvir bem? Inicialmente, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui nesta casa A convite para essa sessão Nesse dia de hoje Estou muito, fiquei até muito contente por esse convite Por dois motivos Um, a oportunidade de apresentar de uma forma oficial aos senhores e as senhoras Os empreendimentos que estão sendo executados De infraestrutura no aeroporto internacional Fonspena Que é um grande equipamento de desenvolvimento urbano Indutor do crescimento, do desenvolvimento dessa cidade E a partir daqui que tudo começa, né? Da nossa cidade de São José dos Pinhais Com esse belíssimo equipamento que nós temos hoje E falar um pouco para vocês do reaparelhamento desse equipamento urbano Para o estado do Paraná como um todo Ele é muito representativo Para a rede de aeroportos da Infraero Também é um aeroporto que está dentro de um ranking nacional Dos 66 aeroportos que a Infraero administra hoje O aeroporto internacional Fonspena Sempre figurou entre os dez primeiros e mais movimentados Na matéria de movimento de aeronaves e passageiros E sempre o quinto no ranking da Infraero Num outro segmento que é a vocação do aeroporto Que é a logística de cargas Importação, exportação e carga nacional Então, os senhores bem devem saber A importância que tem dentro dos modais E essa possibilidade Ou essa localização privilegiada Que o nosso município Que a nossa cidade de São José dos Pinhais Tem em relação a vários outros municípios Nós temos que quase uma integração de modais Quase que por acaso E isso para nós é um motivo Que facilita muito a nossa atividade Que impulsiona bastante os nossos negócios Aqueles negócios do qual a Infraero Hoje ela explora através da infraestrutura aeroportual Nós, em matéria de movimentação Antes de entrar propriamente dito nos empreendimentos É só a título de conhecimento Nós fizemos um movimento no ano passado Ou melhor, essa infraestrutura Do terminal de passageiros Que foi inaugurada lá na década de 90 Iniciaram as obras na década de 90 E inaugurada em 96 Completou agora 15 anos Então foram 15 anos De expressivo crescimento e desenvolvimento Aquela infraestrutura no início Foi muito criticada Pela exuberância, pelo tamanho Pela proporção que ela tinha Em relação àquele movimento ainda diminuto Mas como a infraestrutura não pode ser Pensada em curto espaço de tempo Ela tem que ser feita, projetada Uma capacidade e uma demanda Para atender o universo Pelo menos de planejamento de 10 anos Dentro de um plano diretor De crescimento e de avanço É o que nós estamos vendo no cenário hoje Então, por isso, está na hora E é lógico que em alguns momentos Nós já vimos no cenário nacional Alguns períodos onde a gente encontra Um pequeno estrangulamento, eu diria Que está mais relacionado àqueles horários pico Onde tem uma maior concentração De movimentação Então, para nós, assim O aeroporto Internacional Fonspena Tem essa representatividade Movimentou em 2010 5,7 milhões de passageiros Nossa estimativa ao final de dezembro deste ano É chegar em torno de 6,7 milhões de passageiros Nós já temos uma movimentação Em média maior que 600 mil Passageiros embarcando e desembarcando no mês Isso dá em torno de uma média de 20 E uma oscilação até 24, 25 mil passageiros por dia Movimento de cerca de 260 pousos e decolagens Em 96, só para termos um comparativo Quando nós inauguramos esse complexo Em julho de 1996 A nossa movimentação de aeronaves Não chegava a 100 movimentos por dia Hoje nós já estamos com 260 movimentos diários Tudo isso, porque esses números Hoje tem 5 mil empregos diretos Pessoas credenciadas atuando Nos diversos segmentos desse aeroporto Naquela época, em 96, não chegava a mil Então, esse crescimento A oferta de emprego A evolução, o desenvolvimento Também traz essa possibilidade De oferta de empregos E isso aí para nós São empregos diretos Fora aquela relação dos empregos indiretos também Sem falar os outros segmentos também Que ficam ligados no entorno do aeroporto Por isso, a gente tem Essa sempre leva como máxima Que o aeroporto é um indutor Com isso também ele traz seus problemas Suas implicações Suas questões de zoneamento Do entorno, da área, do sítio aeroportuário Enfim, tem uma série de outras questões Que todo esse desenvolvimento Assim como qualquer outro segmento Qualquer outro modal Ele também carrega junto E se a gente não atuar Aí a gente acaba Criando problemas Para a comunidade do entorno Enfim Mas Existem mais Assim eu diria Benefícios Do que malefícios Porque as coisas erradas A gente tem que corrigir Então eu queria mostrar para os senhores Primeiro Esses investimentos A partir de todos Esse crescimento evolutivo E mais ainda Não houve E ainda não apareceu Quem fizesse uma projeção Do que aconteceu No comportamento do modal aéreo Nesses dois últimos anos Esse crescimento Que houve em média Eu vou dizer até nos três últimos anos Ninguém Ninguém em sã consciência Nem fora da sua consciência Acreditaria ou estimaria Um crescimento nessa proporção Isso está ligado a diversos fatores Econômicos, financeiros Momento que o país atravessa O acesso às classes As outras classes Que não tinham esse acesso A esse modal É impressionante hoje Como a gente vê isso Um crescimento Numa ordem De ano passado 23% Esse ano deve chegar Em torno de 20% Em média nacional Isso aí Ninguém Conseguia fazer Uma estimativa Uma previsão Desse número E é por isso Também Que traz os problemas De infraestrutura A falta E a velocidade Que nós temos hoje Para dispor Ou construir Não é a mesma Que está tendo O crescimento Então Para nós Assim É motivo De muita É uma expectativa Muito grande E eu acabo de vir Ontem De uma reunião Onde foi institucionalizado Através do decreto Presidencial Para a nossa Presidenta Dilma Ela instituiu O Conaero Onde o nosso Aeroporto Entra nesse hall Da autoridade Aeroportuária E essa autoridade Aeroportuária Composta por vários Entes Representantes Dos ministérios Daqueles órgãos Públicos Que atuam No aeroporto Ou que são Imprescindíveis Para o aeroporto Fazer seu processo Mesmo internacional Ou que ele não seja Internacional No nosso caso O aeroporto É internacional Ele tem Todos os órgãos Constituídos Então ali estão Presente Primeiro Que regulamenta O Conaero Vem através Da Secretaria Da Aviação Civil Através do Ministro Wagner Bittencourt É uma secretaria Ligada diretamente A presidência Da república Depois vem A Agência Nacional Da Aviação Civil Que é o órgão Fiscalizador E regulador E a Infraero Por ser uma empresa Ainda estatal Do governo Com as variações Que a gente pode Explorar depois Em relação ao regime De concessões Ou sociedade De propósito Específico Que está acontecendo Nesse momento Então ontem Foi institucionalizado Nós estávamos Trabalhando Na regimentação E a regulação Dessa Dessa comissão Esse conselho É um conselho E uma comissão E já está Institucionalizado No nosso aeroporto Através do centro De gerenciamento Aeroportual Do qual nós inauguramos No último dia 2 De setembro E as ações Os desdobramentos Vão ser tratados Por essa comissão Com entes representantes Do Ministério Da Justiça Através da Polícia Federal Ministério Da Agricultura E Pecuária Através Da Vigiagro Ministério Da Saúde Através Da Anvisa Secretaria Da Aviação Civil ANAC Também Tem nesse Regime Entra A Infraero Como coordenadora Dessa Dessa situação Então Para nós É um motivo Também De maior Responsabilidade Porque a partir Daqui Também Toda a gestão Aeroportuária De uma forma Colaborativa e integrada Vai estar Diretamente ligada Com o Ministro Wagner Bittencourt Todas as ações As situações Que o aeroporto Passar Está ligado Diretamente A essa Secretaria Mas Essa é só É uma notícia É uma situação Que para nós Talvez Para alguns O que que Vem a ser isso Para nós É fundamental Porque Todo o planejamento O desenvolvimento A eficiência Do aeroporto Que esse aeroporto Pela segunda vez Consecutiva Nós fomos O segundo lugar Em grau de eficiência De um indicador Da ANAC E esse indicador Ele remete Para uma situação Que estava comentando Com o nosso Presidente E esse Nosso aeroporto É um aeroporto Que tem Um grau de eficiência Muito bom Ele é um aeroporto Muito interessante Porque tem uma margem Operacional Muito boa Nós arrecadamos Bastante E gastamos Menos E agora É lógico Que estamos trabalhando Na questão Dos investimentos E o modelo Que a Infraero Dentro da lei Das diretrizes Orçamentares E da LOA Nossos investimentos Alguns deles São considerados Como custeio E isso aí Vai mudar Porque a Infraero Está se preparando Também Para abertura De capital Para uma SA E para uma SA Não tem como Você considerar Todo aquele Custeio Que não é considerado Investimento Isso aí Vai ser mudado E a diretoria Executiva Da Infraero Está trabalhando Nesse segmento Para a gente Melhorar mais ainda Dar um grau De eficiência maior Sem falar Em outros prêmios Que nós já recebemos Em que pese Existe uma crítica Mas nós E a sociedade Mesmo Dentro Se vocês Acessarem O site Da ANAC Vocês vão ver Que o grau De satisfação Do usuário Elevou O nosso aeroporto Entre os primeiros Um dos melhores Aeroportos Da rede Infraero E dos aeroportos Do Brasil A Infraero É responsável Por 97% Do movimento Aeroportuário Do Brasil Como um todo E são só 66 aeroportos Dos 1.750 Aeroportos Que existem Aeroportos Públicos E privados Mais ainda Uns 400 Mais ou menos Que existem Nesse país Dessas dimensões Continentais Então Dá para ver O que é Essa empresa O que é a representação Dela E ao longo Desses 38 anos E já adiantando O fato De nós entrarmos Que pode ser Alguma coisa Curiosa Para nós Entrarmos Nessa situação De sociedade De propósito Específico Para aqueles Três aeroportos Que já foram Divulgados É uma necessidade Hoje nós precisamos Trabalhar também Com a iniciativa Privada Iniciativa privada Tem que fazer Parte dessa evolução Desse desenvolvimento Desse papel O Estado Não suportaria Arcar com toda Essa condição Por outro lado O Estado Também tem Uma responsabilidade De integração Nacional Uma responsabilidade Estratégica E a empresa Continua existindo A Infraero Não vai deixar De existir Por alguns anos E esses Três aeroportos Hoje Brasília Guarulhos E Campinas São três aeroportos Importantes Da rede Infraero Mas que vão estar Trabalhando Lado a lado Com uma sociedade De propósito Específico Não é a privatização Ainda propriamente Dita É uma parcela Daquela infraestrutura Que vai estar Também sendo Compartilhada Com a iniciativa Privada Para nós Isso é muito bom Só para vocês Terem uma ideia De investimento No aeroporto De Guarulhos Nós precisaríamos Desembolsar Em torno De dois bilhões E meio De reais Então Por que não Buscar a iniciativa Privada Para nos auxiliar Para alavancar Também Esse recurso De investimento E aí A Infraero Continua ainda Na coordenação Porque é uma decisão Estratégica Do governo federal Também Eu vou passar agora Para apresentar Os empreendimentos Do aeroporto Internacional Afonso Peno Nós temos hoje Pode passar Próxima por favor Nessa lista Nós temos Os principais Investimentos Isso não quer dizer Que pequenas obras Também não estão Sendo executadas Eu não sei se a imagem Está muito boa Para vocês Mas todas Essas manchas Coloridas São manchas De intervenções Que estão acontecendo Nesse momento No sítio aeroportuário E com um desafio maior Manter A operacionalidade Com o menor Impacto possível Para o nosso usuário Seja usuário Passageiro Ou seja Usuário Da logística De cargas Também Que é aquela Vocação Que eu falei Inicialmente Então todas Essas intervenções Já somam Contratos Que em média Ou mais ou menos Estão relacionados A 80 milhões De reais Já contratados Em execução Isso aí É um Quantitativo Muito interessante Nós temos Quatro frentes De empreendimentos Que aumentam Tecnicamente A operacionalidade Do aeroporto E é nesse sentido Que nós estamos Buscando Esse reaparelhamento Fora isso Ainda teremos Mais investimentos Nós teremos ainda Fora esses 80 milhões Já contratados Em execução Nós teremos Ampliação Do nosso terminal De passageiros Que vai Necessitar De um recurso Na ordem De 140 milhões De reais Aproximadamente E depois Um novo Uma nova pista De posos E decolagens Que está estimada Inicialmente O partido Em 220 milhões De reais Mas nós acreditamos Que ela Preparada Completinha Com todos os sistemas De auxílios Ela possa se aproximar E os 400 milhões De reais Então é uma Grande gama De investimento Que está sendo Empregado No aeroporto Internacional Fonspeira Nós temos aqui A ampliação Do terminal De logística De cargas Estacionamento De veículos Pátio De aeronaves Sistemas de pistas De taxis Estão sendo ampliados Recapeamento Da pista Que é uma obra Que foi muito Criticada Ou comentada Porque ela gera O impacto De interdição Do aeroporto Em alguns períodos Que eu vou Falar mais adiante Nós temos também A ampliação E adequação Do nosso terminal De passageiros A instalação De sistema De pousos Por instrumentos Que a nossa região Ela tem Uma característica De formação De nevoeiros E a neblina Que a gente fala Então para isso A gente tem que compensar Adotando Ou equipando O aeroporto Por sistemas De auxílio Que nós chamamos De ILS Primeiro Na categoria 1 Depois na categoria 2 E aí no futuro E em breve Na categoria 3 E depois Um grande empreendimento Que é a nova pista De pousos e decolagens Próxima, por favor Essa obra É uma obra do PAC A ampliação Do nosso terminal De logística Como falei A nossa vocação Somos o quinto Da rede E Campinas e Guarulhos Passando para a sociedade De propósito específico Deixa Desses dois aeroportos Passam a ter Essa concessão De uma certa forma É uma concessão Sendo o quinto Esses dois saindo Dessa concessão Nós passamos Passaremos a ser O terceiro Maior aeroporto Em movimentação De logística De cargas Da rede Infra-armo Por isso Que inicialmente A gente teve Já que partiu Para essa ampliação De 5 mil metros quadrados A área atual É 12 mil Nós aproveitamos Parte da infraestrutura Existente Do terminal antigo Que é o antigo Terminal de passageiros De uma forma Não condizente ainda Porque É muito difícil Trabalhar Com movimentação De carga Onde era Uma estação De passageiros Cheia de colunas Pilares Tem um pé direito Baixo Enfim Não é o adequado Por isso A gente está Nesse primeiro momento Fazendo essa ampliação São 17 milhões De reais Que estará Aumentando A nossa capacidade E que hoje Tem uma movimentação De 37 mil toneladas De carga E uma projeção Para 2011 Até 43 mil toneladas É muito pouco Isso aí perto De um porto Ou de qualquer outro Mas são produtos De alto valor agregado Tem um valor CIF Bem elevado São componentes Eletrônicos Enfim Que atendem Nesse polo Automotivo Que está instalado aqui O Paraná E São José dos Pinhais Já é o segundo Do Brasil E essa região De Curitiba A região metropolitana Já figura Em segundo lugar No Brasil Então Para essa Para o desenvolvimento Desse segmento É importantíssimo O aeroporto Estar reaparelhado Próxima Por favor Aqui algumas imagens Não está aparecendo bem Do início da obra Próxima Aqui uma outra intervenção Que está sendo vista Por quem passa Ali pelo aeroporto Até por quem caminha Porque ali virou também Um local Um espaço interessante Para caminhada Agora nós temos Um parque Em São José dos Pinhais Que está possibilitando isso Mas o pessoal Ainda gosta De fazer esse trajeto Esse percurso Em torno Daquele estacionamento Infelizmente Agora Atrapalha um pouco Porque as obras A gente tem que fazer Uma limitação Ali diária Mas em breve A gente vai desenvolver Uma outra pista Aqui para o pessoal Fazer sua caminhada Isso aqui é obra Do estacionamento Isso aqui é recurso Próprio da Infraero O custo dessa obra De execução Dez milhões Mais dois milhões De processo de fiscalização O que amplia De seiscentos e setenta vagas Para duas mil E duzentas vagas Nessa primeira etapa É a primeira obra Que nós vamos terminar Antes do Do cronograma efetivo Esse término aqui Que nós colocamos Em dezembro Foi um desafio Lá para a minha equipe De nós terminarmos E nós vamos terminar Em dezembro Nem que seja Junto com o Papai Noel A segunda etapa Vai ser o edifício Garagem Serão mais Três mil e quinze vagas Nós já estamos Numa elaboração Digital Para concessão A iniciativa privada Desse empreendimento Nós vamos abrir A concessão Para a iniciativa privada Explorar esse negócio Que é um negócio Muito rentável E todos vocês sabem Que no entorno Do aeroporto Se não fosse A iniciativa privada Nas suas áreas Ali Ter estacionamentos A situação seria Muito mais crítica Porque não teríamos Local para condicionar Todos esses veículos De acordo com A demanda Que está existindo hoje Pode passar por favor Aqui aparece Eu não sei se vocês Conseguem enxergar bem Está meio clarinho Mas aqui É uma situação Que ocorre Aqui na nossa região Solo muito pobre E houve uma necessidade De uma escavação Mais profunda Por isso O aumento Do custo Dessa obra também Onde nós tivemos Que fazer uma substituição Desse solo Então toda aquela área Foi removida E foi substituído O solo Por outro tipo De material Para dar mais compactação E um sistema De drenagem Bem mais robusto Do que normalmente Se faz uma construção Para que a gente Não tenha problemas Também aí Na parte de saneamento E drenagem Por favor Outra Próxima Aqui a nossa ampliação Do pátio de aeronaves Essa mancha cinza Isso aqui É o que existe hoje Nós temos Seis posições Embarque e desembarque Servidas por pontes E nós estamos ampliando Toda essa área Toda essa mancha cinza São 400 metros lineares Aqui E quase 100 metros Nessa profundidade Aqui de pátio Esse pátio É um pátio Dentro do método Construtivo De concreto Protendido Porque ele tem que suportar O peso das aeronaves E a maior aeronave Em operação Hoje No aeroporto Internacional Afonso Pena É o Boeing 747 Mais conhecido como Jumbo Embora na versão cargueiro Mas ele tem uma tonelagem Um peso Um peso Por eixo Que requer Uma obra bem robusta E para que ela Também Seja utilizada Por um universo Bem amplo Essa obra O custo dela Está em torno De 28 milhões É uma obra do PAC Também do governo federal A nossa previsão De término Aqui Fevereiro de 2012 Já foi postergada Porque ela Ela também Requer Algumas ações De remoção De solo Substituição De solo Enfim Esse término Vai ser A priori Para o mês De julho Junho Julho De 2012 Essa obra Aumenta Tecnicamente A operacionalidade Do aeroporto Hoje Na hora pico Nós não temos Mais posição De estacionamento Nós temos hoje 14 posições E essas posições Têm que ser homologadas Pelo sistema Nós não podemos Estacionar a aeronave Em qualquer canto Em qualquer ponto Por questões De seguro Risco O perigo E a aeronave Tudo que se pensa Em avião É tudo muito caro Então a gente tem que ter Todos esses cuidados E essas premissas Operacionais Têm que ser Levadas muito Em consideração Mas isso aqui Vai aumentar Com mais nove posições Hoje nós temos Uma condição De operar Na hora pico 24 movimentos Simultâneos Com isso Nós poderemos Operar Mais de 30 Movimentos Simultâneos E com a condição Que também Está relacionada A torre de controle Enfim Uma série de outros Outras intervenções Que são necessárias Para a gente calcular A quantidade O quantitativo De operações Simultâneos Nós chegamos Já a 88 mil Movimentos Aquela média Que eu já falei Inicialmente Passaremos A ter Em média 95 movimentos Até o final De 2011 Próxima Por favor Essa é uma outra Obra também De ampliação Nas novas Taxway O sistema de táxi Nós precisamos Fazer uma ligação Desse braço Que está ligado A cabeceira De operação Próxima Avenida Rui Barbosa E essa saída Rápida Com isso a gente Ganha Em torno De 3 minutos Na hora Pico Em relação A espaçamento E o controle Aumenta a capacidade Do controle De tráfego aéreo Com uma situação De espaçamento Quando a aeronave Chega aqui Nesse ponto Ela tem que taxiar Pela pista E fazer todo Esse movimento Com isso Ela leva um certo Tempo Que o controlador Tem que fazer O espaçamento Na aeronave Então Isso reduz A capacidade técnica Operacional Do aeroporto Por isso Nós vamos construir Esse braço também Por que que veio até aqui Porque a pista Era até aqui Na década de 70 Ela só vinha até aqui E o movimento Na época Não requeria Essa situação Hoje Nós já temos Um quantitativo Operacional Que requer Essa situação Próxima Por favor Essa aqui É a obra Que deu Digamos assim Bastante Pano para a manga Que foi A negociação Com a indústria A indústria Que nós chamamos São os operadores aéreos As empresas aéreas Porque eles acham necessário Todo mundo concorda Que tem que ser feita Mas ninguém quer parar E aí o econômico financeiro Quer ser mais imperativo Do que a segurança operacional Porém Nós chegamos Num consenso Vocês têm uma ideia Desde 2009 Negociando Essa intervenção Na pista E nós iniciamos Essa obra Em 1º de setembro E na pista Mesmo 19 de setembro Então são janelas De interdição Na madrugada É menos impactante Para o usuário Porque não temos Voos comerciais E aí nós fechamos A pista Às 18h15 E abrimos A pista Às 18h15 Da manhã No final de semana Nós acordamos Que nós fechamos O aeroporto Às 20h15 E abriremos Só O aeroporto novamente Às 12h15 Do domingo Isso está ligado Porque essa intervenção É um método construtivo Nós temos que recapiar Todo o pavimento Substituir Todas as luminárias Embutidas As luzes Que fazem parte Do sistema De luz Que dá um auxílio visual Ao piloto E isso aí Preparando já Para receber O ILS Que é o sistema De pouso por instrumentos Na categoria 3 Então é um empreendimento 16,3 milhões De reais Nossa expectativa É concluir Essa obra Em nove meses Ou seja Até junho De 2012 Próxima por favor Essa ampliação Do nosso terminal De passageiros Aqui são Simplesmente Alguns dados De capacidade De demanda A fase Que se encontra Até dezembro Nós temos Terminado O nosso projeto Básico Já para licitar No início Do ano E iniciar A obra De execução Também Até o mês De abril Próxima por favor Mais ou menos Isso aqui É uma visão De como Que vai ser O partido Essa parte Mais clarinha Existente Hoje Ele quase que Dobra Sua área E o nosso partido É frontal Aquele pátio Que eu falei Anteriormente Que está sendo Construído Aqui Quase que Dobrando Os processadores Operacionais Como o balcão De check-in Nós temos 30 Passaremos Para 64 As pontes De embarque Hoje são Somente 6 Teremos 14 Para vocês Terem uma ideia Comparativa É uma quantitativa Até maior Que é a quantidade De pontes Existentes Hoje No aeroporto De Congonhas Que movimenta Cerca de 16 Milhões De passageiros Ano As esteiras De bagagem Hoje nós temos 4 Passaremos A ter 8 Mas Essas 8 São Mais Quase que O maior O dobro Do tamanho Linear Dessas 4 Aqui Aqui mais ou menos Como vai ficar O estacionamento De veículos Nessa primeira fase E numa segunda fase O edifício Garagem Vai estar aqui Nessa posição Com 5 pavimentos E 3.015 vales Próxima Por favor Aqui é uma vista Do lado do ar Que nós chamamos Do pátio De aeronaves Para o terminal De passageiros O concoste Que é O extensor Com salas De embarque De ligação Vai ficar Frontal Esse pátio E no futuro Um terminal 2 Vai ser construído Nessa posição Próximo Por favor Isso aqui é Mais parte Dos auxílios Também É um investimento Bastante interessante Não temos Aeroportos No Brasil São 3 ou 4 Que contam Com o sistema Na categoria 2 Nas duas Cabeceiras Principais De operação E estamos Buscando Já Na fase De adequação Os requisitos Operacionais Para a instalação Do categoria 3 Que vai ter somente Guarulhos Galeão E Afonso Pena Chamam de Curitiba Pelo designativo O que Que Isso aí Vai ajudar Minimizar Aquelas questões Mas não vai resolver Todo o problema Por que? Porque as aeronaves Também Tem que ser homologadas Elas tem que estar Preparadas Tem o sistema Equivalente E as tripulações Tem que ser habilitadas Não adianta O Palu Que tem uma habilitação Para conduzir Um veículo Na categoria B Que iria Sair aí Dirigindo Bitrem Que é uma outra Categoria Obviamente Então É mais ou menos Essa relação O piloto tem que ser Preparado e homologado Também E as companhias Hoje Ainda Não estão preparadas A não ser as internacionais Então Hoje Quem pousaria Nessa categoria 3 Em que pese Tudo isso A infra-aero Está investindo Você equipar Hoje Um aeroporto Com um ILS Na categoria 3 São 6 milhões De dólares Que são São empregados Para um sistema Como esse E nós estamos Reaparelhando O aeroporto Da década De 70 De uma pista Construída Na década De 40 Que foi No período Da guerra Pós-guerra E deixando As condições Dentro dos Pré-requisitos Internacionais Do qual O Brasil É signatário É membro Signatário Da aviação Da organização Mundial Da aviação Civil Internacional Então Não é muito Simples Assim como As pessoas Não é Uma varinha De condão Que faz fazer isso É muito trabalho É uma parte Muito técnica Que envolve Hoje Através do Ministério da Defesa O departamento Do controle Do espaço aéreo E enfim Todos os desdobramentos Que tem hoje Através do controle Então É isso que nós estamos Buscando Essa adequação Esse reaparelhamento A próxima Por favor Essa aqui Talvez Seria Um dos empreendimentos Assim De maior Significância Para o aeroporto É lógico Que aqueles outros Que nós estamos Já em execução São fundamentais Também Porque Não adianta Você só aumentar A área de saguão E salas de embarque Se você não tem Pátio de aeronaves Não adianta Você ter Só pátio de aeronaves E não ter ponte De embarque Para dar uma facilidade Um conforto E segurança Para o nosso usuário Mas Esse empreendimento É um mais audacioso Essa situação aqui Já figura No plano diretor Do aeroporto Através das portarias Que fazem A proteção Da zona Zonamento e proteção Dos aeródromos Existia a portaria 1141 Que é O cuidado do solo Em torno Do equipamento Aeroporto E esse empreendimento Ele já é falado Desde a década De 80 E na década De 90 Parte dessa área Aqui Que é esse verdinho Que é o sentido Simbolizado aqui Da nova pista Já foi desapropriado Já está para a união Sobre a concessão Da infra-era E para Concluir Esse projeto Há uma necessidade De uma área Complementar Por quê? Porque na época Que foi feito O plano diretor Eles não contemplavam Um movimento Com aeronave Do código De aeronave Que é o Boeing 747 Ou hoje Já existente O A380 A maior aeronave Do mundo Que tem um código F E o outro Tem um código E Que é o código Eco Que nós chamamos Então não adianta Hoje O sistema Para ser um aeroporto Internacional Essa parte Que tem hoje Ela contemplaria Só a pista Sem essas ligações Sem essa taxiway De ligação Isso Não homologa mais Pelo sistema internacional Daí acontece igual aqui A gente não tem Esse braço de ligação Quer dizer Em outra proporção Mas aqui Não aumenta em nada A capacidade do aeroporto Se nós não fizermos Essa taxiway Estou falando assim Um pouco da parte Técnica operacional Que às vezes É a explicação É a origem Da necessidade O porquê Que a gente está fazendo isso Porquê Que essa área Já foi decretada De utilidade pública E ainda Não teve Seu processo concluído O decreto Vigil De 1996 Até 2006 Aí ele Perde seu efeito Porque a desapropriação Daquela região Não foi executada Então nós não estamos falando Assim de uma coisa Que surgiu ontem Não surgiu Nem nesse governo Nem naquele partido Nem naquele outro Isso aqui é uma coisa Já da década Final da década de 80 Início da década de 90 Então onde Já é de conhecimento público De certa forma Mas agora Algumas outras ações Estão sendo desencadeadas Para que haja Uma decretação De utilidade pública Desapropriações De tal forma Que a gente possa Conduzir Os projetos Para a execução Desse empreendimento Isso Dá uma condição Para o aeroporto Muito maior Que qualquer outro Outros aeroportos Da rede infra-aero Isso possibilita Uma pista paralela Que é o modelo internacional Que existe na Europa Nos Estados Unidos Que é onde Existiu a primeira As primeiras infraestruturas Do mundo Numa condição Bem interessante Nós chamamos aqui Apelidão Sistema Baioneta Isso é uma pista Que você pode usar Simultaneamente Com operações Simultâneas Então essa pista Auxiliar Deixa de existir E teríamos Esse sistema De pistas A próxima Por favor Isso aqui Já foi aportado Em PAC Esse valor De 220 milhões De reais Ele entra Sai Entra e sai Eu espero Que ele permaneça Agora Para que a gente Possa concluir Nós fizemos Um termo De cooperação técnica Entre o infra-aero Governo do Estado Do Paraná Prefeitura De São José dos Pinhais Feito em fevereiro De 2010 Para nós Estatarmos Novamente Uma vez Que aquele decreto Deixou de ter Sua vigência A infra-aero Faz análise Dos requisitos Operacionais Para dar Elementos básicos Para o projeto E isso Já foi projetado Anteriormente Temos os projetos Preliminares Inclusive Estudo de impacto Ambiental Mas o novo Regramento As novas Resoluções Do CONAMA Enfim Necessita que a gente Faça um novo Estudo de impacto Ambiental E novos projetos Porque ele não Contemplava Taxway O governo do Estado É o maior Que tem uma responsabilidade Significante Porque ele tem que elaborar O decreto de utilidade pública Para fins de desapropriação Das áreas complementares E para implementação Da nova pista Então hoje Nesse exato momento Está em paralelo Sendo executada Mais uma reunião Setorial Com a Secretaria De Infraestrutura E Logística Do governo Do Estado do Paraná Na quarta-feira Nós teremos Uma reunião Com representantes Da Infraero Essa reunião de hoje Prefeitura Municipal De São José dos Pinhais E Secretaria De Estado Na quarta-feira Nós teremos Representantes Da ANAC Da SAC Que é a Secretaria De Aviação Civil E da SRI Que é a Secretaria De Relações Institucionais Do governo Da presidente Dilma Então ela também Está dando Esse apoio Através dessa Secretaria E é do conhecimento Da nossa presidente Essa necessidade Esse empreendimento Esse reaparelhamento Do aeroporto A partir Dessa Dessa condicionante Hoje Que nós temos Próxima Próxima e última Aqui é só Para a gente ter uma ideia Hoje é o sítio aeroportuário Ainda não é o último Estou quase acabando O presidente Só me corta aí Por favor Senão eu fico aqui Tomo toda a reunião Aqui a nossa área Do sítio aeroportuário Aqui para ter uma ideia De referência É a Avenida Rua Barbosa Aqui nós temos O contorno A projeção Do traçado do contorno Aqui a nossa BR 376 Aqui atrás A 277 Quer dizer Uma localização Privilegiada Sabemos que isso Lógico É um divisor Do município Sim Mas também É a mola propulsora Do desenvolvimento Então Essa parte Nessa proporção Mais escura Nessa poligonal É a área Já desapropriada Aqui é mais ou menos Atrás do 17º Batalhão E essa é uma área Necessária Para a implementação De sistemas De auxílio Daquela Taxway Então pega toda Essa faixa Que está de uma forma Estilizada Que já é do decreto De 1996 Então nós estamos Mantendo As mesmas Coordenadas As mesmas Poligonais A próxima Por favor A próxima E aqui é só Para mostrar Para os senhores Que a gente Fala e Trabalha Em planejamento Eu acho que eu Perdi a Não está alcançando mais Mas aquela parte superior Onde tem desenhado Em linha É onde fica A pista É não está aparecendo mais Não Acabou a bateria Acabei com a tua bateria A parte superior É uma parte Que nós Temos Um planejamento Dentro do plano Desenvolvimento Do aeroporto De construir Uma parte De logística Então toda A nossa logística Como aqui Nesse ponto Ficou muito concentrado E é uma área Mais destinada Para Movimentação De passageiros Aviação executiva Enfim Aqui seria uma área De logística Hangares de grande porte Nosso terminal De logística De cargas Nessa concentrada Para possibilitar A intermodalidade De cargas Como esse aeroporto É o aeroporto Que tem essa vocação Então é a nossa pretensão Esse desenvolvimento Nessa região E aqui também Tem a proximidade O traçado Da ferrovia Aquele traçado Que até hoje Ainda não foi utilizado Mas que a prefeitura De São José dos Pinhais Está buscando A concessão Para desenvolver Talvez um binário E isso vai propiciar O desenvolvimento Dessa região Hoje nós já temos Uma empresa Aqui em São José Não quero fazer propaganda Mas a Rio Linhas Aéreas Está com quantitativo De aeronaves E tem todo O seu parque De manutenção Operacional Montado aqui No aeroporto Então eles tem Aeronaves Já do porte 767 Boeing São aeronaves Já consideradas Um porte De grande porte E não comporta Mais na região Onde ele está Operando Então Isso possibilitaria Nosso terminal De logística Enfim Hangares de manutenção De grande porte Com a desativação Daquela pista auxiliar Poderíamos ter A próxima por favor Acabou Muito obrigado Por essa oportunidade Eu fico à disposição Também Para que a gente Possa de certa forma Esclarecer Ser esclarecedor E queria Nesse momento Aproveitar Para abrir o convite Aos senhores Todos os vereadores O presidente Para que venham Visitar Essas obras Que estão sendo Executadas Lá no aeroporto E eu ficaria Muito feliz mesmo De poder recebê-los A vocês Se não todos Acho que quase todos Se for possível Porque para mim É uma satisfação Enorme Por dois motivos Por ser São Joséense Por poder estar À frente desse aeroporto Por ter essa oportunidade De estar sendo Esclarecendo Com transparência Por ser um agente Da administração Pública Hoje Então eu tenho Essa Essa obrigação De estar passando Para vocês Tudo aquilo Que está sendo O que está acontecendo No aeroporto Para que a gente possa De certa forma Discutir o que é melhor Para o nosso aeroporto Para São José dos Pinhais Enfim Para o desenvolvimento Para o progresso Muito obrigado Desculpe eu tomar Esse tempo todo E nós Deixamos aberto Esse convite Para que vocês Agendem Será uma satisfação Muito grande Poder recebê-los E poder Marcar esse Esse ato Registrando Evidenciando Que vocês Estiveram lá no aeroporto E viram O desenvolvimento Assim como A gente já viu No passado Em outros momentos A representação Municipal Principalmente Do legislativo Para nós É fundamental A importância Então Obrigado mais uma vez Os vereadores O convite Feito E essa oportunidade De estar aqui Obrigado Se algum dos companheiros Quiser fazer um comentário Presidente O cara de Castro Não é o vereador O cara de Castro Eu só gostaria Primeiramente Queria agradecer O Subintendente Palu Antônio Palu E agradecer A presença dele aqui Porque é importante A gente Saber alguma coisa Que está acontecendo Porque a gente É questionado Eu gostaria De saber do senhor O senhor falou Da pista Essa pista Ela vai ser Duplicada Ou ela vai Ultrapassar Aquela ali Parece-me que estão Construindo hoje lá E vai atingir Aquele jardim Mais próximo Ali Que é o Jardim Malve Então eu gostaria De saber do senhor Se essas pessoas Que estão ali Porque é uma solicitação Dos próprios moradores Ali Eles querem saber Se eles vão ser Deslocados aqui Porque eu acho Que essa pista Eu não sei Ela parece-me Que vai ser duplicada Vai ser ampliada E vai atingir Aquele pessoal Essa é uma pergunta A outra pergunta Eu gostaria de saber Do senhor Se esta obra Que é gigantesca Que está saindo Do aeroporto Está saindo Devido à Copa Ou ela realmente Precisa ser Modificada Ser alterada Então eu gostaria De fazer essa pergunta Para o senhor Eu gostaria de saber Que o senhor me respondesse Essas duas perguntas Obrigado Para mim Não errar No jardim ali A nova pista Suíça e não Suíça Os dois Ok Então eu conheço Mais para o Suíça Não posso passar vergonha Porque eu sou daqui Eu até brinco Com o pessoal Já estive em uma audiência Pública lá E não tenho vergonha De falar Não vou fazer uma cacofonia Mas eu tocava A vaca ali Do meu tio Ali naquela região Então ali não existia Aquele jardim ainda Não sou tão jovem Assim Mas também Nem tão experiente Mas eu conheço A região ali Só não lembro Assim exatamente Por nome Mas no jardim Suíça Parte daquela parte Mais próxima Bem aquela Não é uma curva É quase 90 graus Ali Entre a cerca Perimental do aeroporto E tem um triângulo Eu não sei se ele colocaria A imagem lá Para ficar melhor Mas em todo caso Nós acho que estamos Entendendo E ali se prolonga Vamos fazer uma linha imaginária Da primeira quadra Ou até Tem uma igrejinha Bem no Num vértice ali Daquela parte Até Passando até Eu diria assim Lambendo O nosso galpão Da Joaçaba E até O contorno E isso vai E isso vai numa linha E ultrapassa A BR E vai até Próxima Aí A parte A ser Decretada Como desapropriação E vai até Aproximadamente Aquelas lagoas Que tem lá Do Juliato Do frigorífico Então É uma linha Assim bem É uma extensão Bem grande Daquela região Lógico que o governo Do estado do Paraná Através da Secretaria De Infraestrutura Está fazendo os levantamentos Por quê? A linha A poligonal Ou as coordenadas Passam no meio De um terreno No meio de um terreno Não tem como desapropriar Metade De um registro imobiliar De uma inscrição Enfim Então Vai ser total E aí O governo do estado Vai fazer Nesse levantamento Que eles estão Executando E já fizeram Algumas medições Já No passado Existe até Alguns marcos Um pequeteamento Lá Naquela região Então E eles vão definir O interessante Para a Infraero Ou para a construção De uma nova pista É que não tenhamos Confrontantes Moradores Divisa seca E sim Que o governo do estado Ou lindiniza inteiro Ou parte do terreno Quando aquilo é possível Fazer um novo Uma nova cerca E que mantenha Um padrão De lote Ou de área De terreno Que está dentro Da regulamentação Hoje Então O primeiro ponto Ali Afeta sim Não é toda Todo suíça Não é todo ele Mas afeta E o senhor falou assim Fazer pista Paralela A pista paralela Mas ela é 1.100 metros Distante Entre eixos Uma está aqui em cima Que é a atual E a outra vai estar lá Correndo paralela Então Nós Tecnicamente Descartamos A ampliação Da pista atual Que ela pegaria Bem naquela baixada Onde tem uma indústria ali Bem naquela curva Onde vai para o Rio Pequeno E ali tem uma Ali teria Um impacto ambiental Muito significativo Porque ali nós temos Uma cota Uma diferença de nível De até 23 metros Então Para o estudo De ampliação Daquela pista Sem fazer uma pista nova Ele ia requerer Uma jazida Para nós conseguimos Fazer Aparelhar Esse quantitativo De mais de 2 milhões De metros cúbicos De material De empréstimo De material Para ser colocado ali Então Nesse primeiro momento Nós A partir do momento Que eu assumi Eu sou oriundo Da área operacional Sempre fui contra Desenvolver isso Uma vez que Nós temos uma área Que já está dentro Que é praticamente Já da união E possibilita Um impacto menor Então eu fui contra Fiz várias reuniões Em Brasília Com a minha equipe técnica Também Para a gente Descartar a possibilidade Dessa ampliação Porque o ganho técnico Operacional Seria muito ínfimo Para as operações aéreas Não chegaríamos No que a gente Pretende atingir E no futuro Com voos Com autonomia Para fazer voo Transcontinental A partir Aqui Do Internacional Afonso Pena Se eu respondi A segunda Copa do Mundo É isso que eu queria saber É nós Desatrelamos A situação De uma nova pista Do movimento Copa do Mundo Desde o início Nós já trabalhamos Com a secretaria Houve até um input Inicial Porque nós já estávamos Atrapalhando Antes da Da cidade de Curitiba Ter se candidatar E ter sido escolhida A gente já trabalhava A gente nunca abandonou Essa questão De uma nova pista Ideária Nós nunca abandonamos A Infraero nunca abandonou Só que a Infraero Depende do governo Do estado também Então está desatrelada Da Copa do Mundo Entendi Então é necessário Não é necessário Não é necessário Gostaria de também Fazer uma pergunta Porque parece Uma pergunta simples Mas em todo momento Na internet Na rua Aqui nessa casa Já foi questionado Várias vezes Inclusive até Com abaixo-assinado São José dos Pinhais Hoje uma cidade Conhecida internacionalmente Nacionalmente Um nome que Você pode falar Em qualquer canto do país Hoje que sabe Onde fica E nós temos que Engolir isso Do aeroporto de Curitiba Não daria Para reverter Essa situação E colocar o aeroporto De São José Já que existe O aeroporto De Guarulhos Que automaticamente O turista Já se associa A São Paulo E muitas vezes Você vai para São Paulo E acaba Descendo No Viracopos Em Campinas E todas as pessoas Sempre sabem E porque São José dos Pinhais Vai ter que ficar Constantemente Sendo o aeroporto De Curitiba Sendo que nós Que temos o ônus O bônus E tudo mais E já não está No tempo De mudar Essa situação Sim Nós Estamos Também Lógico Trabalhando Obviamente E através De uma Notificação Extrajudiciária Já recebemos Da Prefeitura Da Procuradoria Da Prefeitura De São José dos Pinhais Essa notificação Essa notificação Também Pelo rastreamento A gente sabe Que foi encaminhado Para os operadores Aéreos Também E para alguns Outros órgãos Também Até talvez Para a agência nacional Que também trata Dessa situação De nomenclatura De aeroportos Nós Eu principalmente E particularmente Agora vou Ser um pouco Bairrista Gostaria muito Que isso acontecesse Quanto antes Mas Estamos também Não é impeditivo Não é impeditivo A mudança Nem tão pouco Imperativo Que seja mantido Curitiba Hoje nós Trabalhamos Desde a inauguração Enfim Eu participo Eu sou da Infraero Há 15 anos Mas antes Também Eu ia falar Por que aeroporto E nós temos lá Até hoje Em que pese Lá na estação antiga Se a gente percorrer Na área interna Está lá Aeroporto São José dos Pinhais Tem a placa E tem Curitiba Do lado também No outro Marco referencial Em que pese O decreto Isso tem um decreto De nomenclatura Nós Com O saudoso João Roberto De Paula Que foi um administrador Desse aeroporto Por muito tempo E morou Muitos anos Em que pese Não seja natural De São José dos Pinhais Também Batalhava por isso E fizemos um marco Referencial Onde aparece primeiro São José dos Pinhais E aí Curitiba Num marco de concreto Que tem bem na praça De bandeiras Na chegada Enfim A gente trabalha Também com o nome São José dos Pinhais Eu entendo Que isso é uma situação Plausível Acho que é requerida Já foi requerida Tem que ser mais ainda Eu acho que O apoio de vocês Do Legislativo Junto Isso é um processo Tem que passar também Pela Câmara Federal Isso é importante Que seja passado Hoje nós temos Representantes aqui Do nosso município Que estão Lá na Câmara E era importante Que eles também Fizessem ações Nós temos Outras localidades Da Infraero Que também passam Por isso Por exemplo Cuiabá O aeroporto de Cuiabá Ele fica em Várzea Grande É quase que a mesma situação Lógico que São José dos Pinhais É bem maior Que Várzea Grande É uma cidade Eu diria assim Bem mais desenvolvida E tem um complexo Industrial e comercial Muito maior Que Várzea Grande E também Está lá Do ladinho de Cuiabá E passa por Essa mesma condicionante O designativo Do aeroporto Curitiba Ele vem De uma premissa Do programa De facilitação Do transporte aéreo Internacional E vem dos anexos Da OACI Então esses anexos Eles traziam Dá-se referência Em nome designativo De aeroportos Para a cidade Que ele maior atende Caso não tenha uma outra Nesse caso aqui Eu acho que houve Lá no passado Não sei quem foi O responsável Um erro Porque Curitiba Já existia o aeroporto Que era o aeroporto de Bacaxiri E ele era chamado Aeroporto de Bacaxiri Ele é muito mais antigo Que o Alfonso Pena O Bacaxiri É da época De 1932 E eu falo assim Porque eu conheço Bacaxiri E fui superintendente Lá por três anos Então também Tem essa situação Lá ele é chamado Aeroporto de Bacaxiri Mas o aeroporto de Curitiba Eu falo assim O aeroporto da capital É Bacaxiri A megaloporto do interior É o Alfonso Pena Agora o melhor E o maior É o Alfonso Pena Então Valber A gente tem É importante fazer essas ações Acho que talvez Através do Legislativo Nos ajudaria Encaminhar Através dos nossos representantes Federais Para que a gente Talvez Num futuro Consiga fazer essa mudança Mas a gente nunca Deixa de mencionar Em que pese Legalmente Lá no decreto Não está São José dos Pinhais Mas ele cita Na cidade de São José dos Pinhais E eu fiquei muito feliz Outro dia Vindo de Porto Alegre A comissária Colocou Em breve Estaremos pousando No aeroporto Internacional Fosco Pena Em São José dos Pinhais Não falou Curitiba Muito bonito Uma palavra Para o vereador Professor Imar Primeiramente Agradecer A oportunidade De poder estar Ouvindo E assistindo Aos slides Que o Paulo trouxe Para todos nós E parabenizá-lo Pela Bela apresentação Presidente Eu vou fazer Simplesmente Um comentário A respeito Desse fato De que a cidade É aquela Que detém O aeroporto Mas no entanto Que leva a fama É a capital Mas isso acontece Em São Paulo também E dia desse Eu estava vindo De Maringá Por uma Empresa aérea E quando nós Estávamos aí Próximos De começar A descer A aeronave O comandante Ele dizia Estamos Sugeriu A tripulação E que orientasse Os passageiros Que nós Estávamos próximos Para descermos No aeroporto Internacional Fonspenna De Curitiba E a comissária De bordo Estava ao meu lado E dela Estavam Fazendo toda Aquela checagem Da segurança E eu perguntei Para a moça Escuta jovem Por que é que Este povo Ainda não aprendeu Que o nosso aeroporto É em São José dos Pinhais Porque eu sou de lá E ela Simplesmente Me respondeu Porque é uma Determinação Da agência Regulamentadora A ANAC Agência Nacional De Aviação Civil E é por determinação Da ANAC Que eles têm Que falar isso Isso é De repente Os que gerenciam Esta agência Reguladora Que é uma Autarquia especial Não conhece A cidade Muito menos O povo que lá tem O número De população E o aeroporto Que é exemplo Para os demais No país Então eu penso Que nós Aqui vereadores E não é Dessa gestão Não é Deste mandato Já em mandatos Anteriores Porque você sabe Que tem aqui Vereadores que estão Com seis mandatos Outros com quatro Outros com cinco Outros com três E outros que estão Nesse primeiro mandato Mas que também Estão Propensos A cobrar Principalmente Das autoridades federais A essa mudança E eu penso Que aí Compete mais Aos nossos dois Deputados federais Até porque Se formos pedir Aos nossos senadores Não sei nem Se eles vão estar aí Com Aquilo que nós falaremos Então esse é um comentário Esse é nível federal A ANAC é federal É uma agência reguladora Que é gerenciada Que está subordinada A uma lei especial E não adianta Nós aqui no município Podemos Esperenhar Esbravejar Nem sei se eles escutam Mas fica aqui O nosso repúdio Com relação a isso E nós sabemos Que não é a superintendência Do aeroporto local Que tem A obrigatoriedade Ou que tem Esta culpabilidade De não haver Esta Fala Esta divulgação E nós entendemos Paulo Você sabe disso Conhecemos você Nós de hoje Desde quando Morávamos na Vila Bordin Você ali na Joinville E muitas bolas Nós jogamos ali Eu só queria apontuar Para ver se eu entendi bem Você colocou que A área Faixa de desapropriação Ela parte Daquela curva Que está entre ali A rua Roque Negozec Que dá acesso Aquele triângulo E aí chegamos Na Constante Moura Sobrinho Que não sei Não me fala a memória Passa pela frente Do estado municipal Dali Até parte Do Suíça Isso quer dizer Que passa Nos fundos Da Joaçaba E consequentemente Vai estar pegando Parte da área Que pertence A Associação dos Funcionários Públicos Municipais Que também Está bem próxima Da sede Da Associação Do Magistrado Do Município E que passa Os fundos Do Caique Que depois Passa os fundos Do 17º E que vai passar Por Bem Sobre A propriedade Da Janete Palu Professora Aposentada Minha amiga Gente boa Foi diretora Por muitos anos Do Rosi Marquezine E que daí Vai sair No frigorífico Do Juliato É essa Projeção mesmo Estou correto? Obrigado Primeiramente Professor Imar Pelas Colocações O seu ato É um ato Digno Do São José E é por isso Que a gente Trabalha também A gente É óbvio Eu não cessaria Os esforços E reiterando Eu gostaria Que Que essa Presidência E através Dos senhores Vereadores Reiterasse Esses pedidos Talvez Não agora Mas no futuro Não tenha Alguma coisa Que possa Impedir a alteração Do nome Não tem nada Contrário Basta que eles Passem por um caminho Uma tramitação E que receba Sua aprovação Eu acho que São empreendimentos Significativos A hora Talvez seja Mais essa Do que Antes Nós recebemos Tivemos Uma audiência Junto A Câmara Municipal De Curitiba Sob a presidência Do vereador Pedro Paulo E eles Também São unânimos Eles não Fazem Vontade Que seja Chamado Aeroporto De Curitiba Isso foi Ficando Foi passando E trouxe Uma situação Interessante O município De Curitiba O nome Da cidade É uma marca Que está Difundida Em vários Vários segmentos Nacionais Internacionais Não é uma marca Que se abandona Assim facilmente Mas O nome Pode ser Assim que Começa Assim que Começam as coisas Nós entendemos Isso aí Perfeitamente A segunda Questão É em relação Aquela área De desapropriação Eu não sei Se é fácil Ele colocar Aquela imagem Mas Se nós Temos ela Memorizada Aquela faixa Que pega ali Bem no início Da constante Moro Sobrinho Que é aquele Vértice ali 90 graus Praticamente Tem um portão De entrada Inclusive Está uma movimentação Ali Até temos Tido o apoio Dos órgãos De trânsito Aqui Do órgão De trânsito Aqui da cidade Para nos ajudar Na sinalização Enfim Embora Nos orientar Como que Deva se proceder Ela Ela avança Daquele vértice Que já é Hoje Uma parte Desapropriada Eu não sei Te dizer Exatamente Mas É aproximadamente Até aquela Primeira Igrejinha Que fica Bem na confluência Da Moro Sobrinho Com o nome Daquela outra rua Que eu não lembro E aí Se estende Numa linha reta Até a Margem do contorno A partir disso Ela também Na mesma projeção Continua Numa linha reta Ela faz uma caixa Um polígono Numa poligonal Que depois Ela afunila E segue Como hoje A gente tem Do outro lado Aqui da avenida Rua Barbosa Somente uma tira Que é para a instalação Do sistema De luzes de aproximação E vai até as proximidades Lá na confrontação Com a área Do frigorífico Juliato Então ali Ela afunila Um pouco E ela ultrapassa Por que ela ultrapassa O contorno Porque a projeção No plano diretor Professor Assis Foi Professor Imar E ela foi feita Para uma pista De 4 mil metros Que é a relação Hoje Operacional Existente Para um voo Com Com a maior aeronave Com toda a carga Paga O passageiro Com Uma autonomia Transcontinental Então Devido a altitude Do nosso relevo Aqui em São José dos Pinhais Em relação ao nível do mar Que está Uma relação As básicas Para as operações aéreas Que é a pressão Em relação ao nível do mar E a temperatura média Requer Que uma aeronave De maior porte Para ter Sua autonomia A plena Tem uma pista De 4 mil metros A pista Que vai ser construída Nesse primeiro momento Vai ser de 3 mil metros Mas ora Por que Não deixar essa área Já reservada Para o futuro Por que não E a engenharia É capaz disso Nós vimos no mundo inteiro Que é capaz Se aquele O traçado Do contorno leste Aquela alça Aquela barriga Já foi feita Para possibilitar Uma pista Ele foi desviado Lá no passado Por uma ação Da Infraero Junto com o governo Do estado do Paraná E o DR Na época Enfim Fizeram Esse desenvolvimento Daquela alça Porque era para ser Uma linha reta E acabava Com qualquer possibilidade De pista E no futuro Uma pista De 4 mil metros É possível O traçado Ele é rebaixado Se vocês passarem Por ali Vocês vão observar Que você vê Os barrancos laterais E isso favorece Uma implantação No futuro De uma espécie De um viaduto Prolongando a pista Isso aí já existe No mundo Na China No Japão Nos Estados Unidos Na Inglaterra No Rio de Janeiro É diferente No Rio de Janeiro E em Brasília No Rio de Janeiro O que se passa Aquele viaduto É uma taxueia É só rolagem Não é para pouso Então é diferente Mas no Brasil Não existe nenhum local Nenhum aeroporto Que tem uma passagem De nível Embaixo de pista De pouso e decolagem Tem de taxiway Onde é só A rolagem Da aeronave Ok O vereador FNM Bom dia Antônio Palu Presidente Assis Vereadores Vereadora Eu queria Fazer Uma pergunta Aqui E tenho certeza Que aquela comunidade Daquela região Está bem ansiosa Para ouvir A questão Da construção Do aeroporto Da pista Aquelas pessoas Vão ficar Meio isoladas E ela hoje Ela se pergunta Quando a gente Anda por Do que Cisano Jardim Jurema O Suíça Até o próprio Fátima Que fica lá na frente Mas o pessoal Já acostumaram A vir pelo centro Por ali Pela A rua Constantino Moura Sobrinho Ela foi Pavimentada Recentemente O ano passado E o pessoal Já acostumou Até quem mora No Afonso Pena Hoje Ali na região Do Jardim Tem o espaço Às vezes Desvia por ali E eles tem Uma preocupação Muito grande Por onde É que vai passar Aqui a gente Está vendo Que não tem Saída Ou eles vão ter Que pegar Lá na BR Ou Pelo Afonso Pena E essa A minha pergunta A pergunta Da comunidade Daquela região E gostaria Também Presidente Logo após O termo Da fala Do Antônio Palu Eu tenho que participar De uma reunião Eu e o Carlos Machado Que já se retirou E eu pedi Para me retirar Logo em seguida Está bom Obrigado Obrigado Pela 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 Diferência O vereador FDME Aquela Aquela Essa questão Sim Só vai haver interdição A partir do momento Que iniciarem as obras Isso Não vai ser hoje Não vai ser amanhã Como a gente tem que trabalhar Em Planejamento Isso vai ser precedido Hoje Do EPIA Que é o Estudo Preliminário Do Impacto Ambiental Que ele tem condicionantes Também Que envolvem A parte do urbanismo A parte social Esses impactos Que possam Ocorrer Evidentemente A partir do momento Que você Acaba Impossibilitando Um trajeto Que encurta Distâncias Em relação Talvez ao centro De maior desenvolvimento Onde tenha Uma estrutura Assim De apoio Ou seja De escolas Ou seja De igreja Ou seja Da parte de saúde Do sistema de saúde Enfim Toda aquela parte Que todo cidadão Busca Para o seu dia a dia Emprego Enfim É lógico Isso aí tem que ser precedido Também Lógico Desse estudo E de um planejamento Integrado É o que nós estamos buscando Nós já provocamos Uma reunião Agora Uma vez que foi fomentado Novamente Essa questão da pista Com A infraestrutura Ou melhor A secretaria Ou a prefeitura Municipal E secretaria Do urbanismo Para que A gente trabalhe Em conjunto No desenvolvimento Do plano diretor Do município Integrando O plano diretor Do aeroporto Também Responsável por isso Nós sabemos Que é a Comec Então a Comec Vai estar participando Dessa situação Em conjunto O que Minimiza um pouco Assim São pretensões Que a gente já sabe Que a Comec Também já Já está ao par É uma intenção Da prefeitura Também Fazer um binário Naquela região Que está Hoje Magiando O traçado Da ferrovia Que não saiu Até hoje Abrindo um binário Ali Isso facilitaria A mobilidade Naquela região Obviamente E é lógico Também Através Do contorno Teria que ter Teria que ter Uma marginal Para a transposição Aumenta Aquela região Do Suíça Em alguns Quilômetros A distância Em relação Ao centro De São José Certamente Que sim Mas eu acho Mas eu acho Que isso Vai fazer parte De condicionantes Vai ter Que ser colocado No papel Os órgãos Tanto da esfera Estadual Municipal E federal Vão ter que atuar Nesse segmento E a gente Vai colocar A sociedade Também A apreciação Da sociedade As soluções Que melhor Atendo Isso tem Que ser precedido Por consultas E audiências Públicas Enfim É uma série De situações Que vão ocorrer Quando começou A fomentar Novamente A intenção De uma nova pista Nós fomos Até aquelas Comunidades Que se reuniram De certa forma Para expor Que não estava Não estaria acontecendo Nada Naquele momento E só Passaria a acontecer Depois de projetos Aprovados Audiência pública Estudo do impacto ambiental Enfim Nada seria feito Então para eles ficarem De certa forma Tranquilos E a gente sabe Eles tem uma preocupação Muito grande Eu sei porque eu já fui lá Na valorização Ou desvalorização Enfim Tudo isso Vai ser O Estado O Governo do Estado do Paraná Através da Secretaria De Infraestrutura Está efetuando Todos esses levantamentos E depois Em conjunto Trabalhar Num plano de desenvolvimento Urbano Para facilitar Até com linhas De ônibus Enfim Melhorias Para aquela região Ali sim Com certeza Obrigado Com a palavra Na vereadora Zé Vieira Meu bom dia Bom dia a todos Bom dia Palu Superintendente Satisfação Ter você aqui Conosco A minha pergunta A minha pergunta O Palu já respondeu É sobre a terceira pista Então Terceira pista Que tem agora Que está fazendo Essa melhoria Que tem no aeroporto Tudo isso Que está melhorando Mas esse orçamento Não é para a terceira pista Esse é para a reforma Não é Para a reforma Aumentar Tudo aquilo Que você Nos apresentou Agora para a terceira pista Pelo que eu entendi Não tem nada Não Temos Não Temos sim Só Porque É as comunidades Ali É a que nos pergunta Ali É a que pergunta Se vai Se vai fazer A terceira pista Fazer Para fazer A terceira pista Logicamente Tem que fechar ali Do Constante Moro Sobrinho Não tem outra maneira Não tem outro jeito Ali se fazer A terceira pista Aquela rua Ali A Constante Moro Sobrinho Ela atravessa Dentro da propriedade Da Infraero Do aeroporto Que ela pega ali Do Jardim Cruzeiro Até chegar no Jardim Suíço Aquele pedaço Que tem ali Aquele espaço Que tem ali É da Infraero Então ali Foi feito aquilo ali A parte dela Já foi desafetada Já tem um processo Em cima disso Então eu gostaria Deixar mais claro Assim Sobre a terceira pista Né Se fazer a terceira pista Vai Vai fechar ali A Constante Moro Sobrinho Aí as pessoas Que moram na Cisana Que moram no Jardim Suíço Ou elas dão a volta Para o Afonso Pena Ou dão a volta Para o 17º lá Né Bom dia Obrigado Obrigado Então Vereador José Vieira Nós temos Sim Isso aí figura Já esteve Dentro do Plano De aceleração Do governo federal Um recurso Apropriado Para Construção De uma nova pista No aeroporto Esse recurso Ele está dissolvido Em vários Vários anos Dentro do Do Quinquenal No plano Quinquenal E Sempre figurou Nas ações Nas ações De investimento Da Infraero Recursos Para ações Preliminares Ou seja O que a Infraero Primeiro ela tem que fazer Ela tem que fazer Um estudo preliminar Dos requisitos operacionais Que tem que ser precedido Também E num segundo momento Para dar elementos De referência Para que nós possamos Contratar Um projeto Ou um estudo Do impacto ambiental Então existe sim Esse recurso Só que ele Às vezes Ele é transferido De um ano para o outro Agora não adianta nada Só ter o recurso Se nós não tivermos A área desapropriada Propriamente dito Não se faz nada De projeto Em cima de área Que não é da União Então não tem como A gente pode fazer Estudos preliminares Ou pré-projetos Se é que isso existe E a engenharia Não reconhece isso Mas não tem como A gente fazer Antes que haja Uma desapropriação E antes que o governo Do estado do Paraná Como absorveu Essa parte Da situação Que não é fácil A gente falar Em desapropriação Hoje é uma situação Um pouco complexa Mas é o estado Que detém hoje A expertise E o conhecimento E que vai trabalhar Em cima disso Então nós temos Tem aporte de recursos Talvez não seja O montante necessário Mas existe Sempre figura Nas diretrizes orçamentárias Do governo federal Obrigado Espero que não Acho que a gente precisa Precisa reaparelhar A infraestrutura aeroportuária É o que está acontecendo Hoje Complementando Essa situação A infraestrutura A infraestrutura Hoje Aeroportuária No Brasil É muito recorrente Então a gente não pode Deixar esgotá-la Para depois tomar uma ação Agora essa ação Ela não é única Não é só um ente Que consegue fazer Aqui no Brasil Todo mundo sabe disso Tem que ter O ambiente colaborativo Tem que ter a participação Do executivo municipal Estadual E a esfera federal E a iniciativa privada Também Ela tem que corroborar Com isso Porque se a iniciativa privada Não quiser A gente não tem que ficar Aparelhando A sociedade também Tem que saber Eu quero O equipamento Desenvolvimento urbano Ou eu não quero É que já fizeram lá Sondagem lá Vocês sabem Fizeram Colocar piquete Fizeram Conversar com a Principalmente em Rápida eleição E antes da eleição Eles fizeram a eleição Para governo do estado E etc Então a comunidade Ali Eles acham Que aquele Com aquele Aquele projeto Que estava lá Fazendo Aquela sondagem Que estava fazendo Eles acham Não todos Mas alguns acham Que já Amanhã mesmo Então eles Vêm perguntar Para a gente Eu não posso aumentar A minha garagem Eu não posso aumentar A minha casa Porque isso daqui Vai ser desapropriado Não vai ser desapropriado Vão construir A terceira pista Vão construir Eu falo Ninguém sabe isso daí Ninguém responde Ninguém sabe responder E ninguém vai saber responder Porque É aí que você falou Depende disso Depende do governo do estado Depende da união Depende de impacto ambiental Depende de projetos Depende da união De esforços também Da união de esforços Então nós dali Aquele povo ali Já há muitos e muitos anos E eles continuam na mesma Até a prefeitura Fez um projeto ali De fazer asfalto Na rua ali Na primeira rua É Esqueci o nome da rua agora E Não tem jeito Como é que vai fazer o asfalto ali Se já tem Já vão Já vão Ernesto 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 Montanarim Ernesto Montanarim Ernesto Montanarim E Tem um projeto De fazer o asfalto Naquela rua ali Fica até ruim Até para a prefeitura Porque se aplica dinheiro ali Daqui a pouco Já tem que Já Vem desapropriação Então É É complicado E eu sei Que não depende de vocês Isso daí É que nem você disse Não depende do superintendente Isso daí depende De um Um monte De recursos Do governo federal Do governo do estado E etc Mas só para a gente poder Responder As pessoas Que nos Nos procura E Que eu já vou deixar Tranquilo Que Muitos vão morrer E isso não vai acontecer Porque Depender de tudo isso daí E depende de tudo isso daí Imagine só Quanto tempo vai demorar Mas muito obrigado Obrigado Com a palavra O novo vereador Toninho da Andres Bom dia Presidente Vereadores Nossas vereadoras Internautas Que eu tenho certeza Que tem bastante Nos acompanhando hoje Que é um assunto interessante Antimão Quero agradecer O presidente Palu Antônio Palu Por ter Nós sabemos Que o seu tempo É precioso Dentro do aeroporto E o senhor E o senhor E o senhor disponibilizou Esse tempo Hoje Para os vereadores São José dos Pinhais Para nos atender E para que Nós possamos Perante a comunidade Nós fazermos Das suas palavras Palavras positivas Para explicar Para eles A situação Do nosso novo aeroporto E com muito otimismo Eu digo Que vai sair A terceira pista Pois bem Eu hoje Também quero agradecer A FIFA Por ter escolhido O Brasil Para nós Sediar a Copa Porque eu tenho certeza Que esta Copa Fez Grandes mudanças No país Despertou Dos nossos políticos Que brasileiro Nunca gosta De ficar atrás Sempre gosta De estar na frente E eu tenho certeza Que a Copa Despertou Nos nossos políticos O interesse De grandes investimentos Começando pela parte Da aeroportuária Então eu Hoje Agradeço Pela Copa As pessoas dizem É um investimento Muito alto Para uma Copa Mas é um investimento Que vai fazer De São José dos Pinhais Já é reconhecido E ser mais reconhecido Mundialmente Por este aeroporto Dessa transformação Do aeroporto Envolvendo O Estado Envolvendo O Federal Envolvendo O município Envolvendo A Infraéreo Como o senhor já disse Ali Que investiu Milhões Já estão investindo Milhões Em estacionamento E tudo isso Proporcionado Devido A Copa Então Eu faço Esses agradecimentos E Antes de entrar No assunto Faço esses agradecimentos E quero ser otimista Dizendo Eu digo Que um povo unido Jamais será vencido E Eu tenho certeza Que Esta união União Dos povos União Política Vai fazer Com que Esta verba Que está aí Como o senhor disse Que já tem a verba Que há a possibilidade Dessa verba Ser Novamente Acolhida Pelo governo federal Que tem dinheiro Do PAC Que tem vários dinheiros Aí Mas ela já está Na mão E eu tenho certeza Que Os nossos políticos Desta vez Nós já estamos Encurralados Por falta de espaço Por falta de conforto No aeroporto Já está Atrapalhando O desenvolvimento Em São José dos Pinhais A falta De um aeroporto Com estrutura Para receber aeronaves De grandes portes Que vai fazer A transformação Dessas grandes empresas Que estão hoje Aqui em São José dos Pinhais Não só em São José dos Pinhais Como vai atingir também Várias regiões metropolitanas Que tem empresas Que dependem De acessórios Mecânicos Internacionais Que A maneira mais rápida E age de vinha Nós sabemos Que é por via De vias aéreas Eu só quero Paulo Esse assunto Para ficar bem Entre nós Vereadores Que todos Falando em nome De todos os vereadores Eu vou macetar Mais um pouquinho Num assunto Que já foi falado Eu gostaria Que apenas Paulo O senhor Disponibilizasse O seu tempo Lá Uns dez minutos Pedisse para um assessor Ter uma assessoria Tua Fazer um mapa Onde vai ser O Suíça A pontinha do Suíça Que eu sei que é uma parte Muito pequena Que vai ser indenizada Pois Essa pergunta Ela estende Aos vereadores Até Tipo Carlos de Castro Que é Bem do outro lado As pessoas Ele tem A sua Comunidade Aqui também Que Prestigia ele Então Que já perguntaram Para ele O caso do Malvia Que nós sabemos Que o Malvia Vai ficar fora Pelos traços Do mapa Mas para ficar bem Legível Bem esclarecido A comunidade Que disponibilizasse Um mapa Da Constante Moro Sobrinho Mostrando A pontinha do Suíça Que vai ser pego E passasse Uma cópia Para cada vereador Para que nós Possamos Passar para a comunidade Pois Muitos Dessa região Do Suíça Querem melhorar Suas casas Querem Ampliar Ou mesmo Querem fazer Uma casa nova E não fazem Devido ao medo Da infra-aérea Chegar amanhã Ou depois E falar Vai ser indenizado Então Só para Tirar essa dúvida Das pessoas Passando A cada vereador Uma cópia Eu acho que vai ser Uma satisfação De todos os vereadores Perante a comunidade Fazer essa explicação Uma explicação positiva E clara E objetiva Partindo do senhor Que sabe E está participando Do projeto Integral Para fazer A facilidade De nós vereadores A comunicação Perante a sociedade É só isso mesmo Muito obrigado E agradeço de novo Sua presença Em nome de todos Os vereadores Que eu sei que todos Ficaram satisfeitos Com a sua presença Com o seu tempo precioso Aqui Esclarecendo Eu já estou Como eu já participei De várias reuniões Que o senhor sabe Fazendo parte Da comissão da Copa Eu já estava Interado Mas tenho certeza Que muitos vereadores Se interou E vai ficar Mais informado Para passar A sociedade Conforme vem as perguntas Bom dia Muito obrigado Falou Só quero Fazer um comentário Já passo a palavra Para o nosso Diretor Joel Que esta casa Pela segunda vez Fez uma moção De apelo Alguns anos atrás Já tínhamos feito E fizemos a última Agora em março Deste ano Onde apelamos Ao senhor Ministro da Defesa Nelson Jobim Para que o nome De São José dos Pinhais Ao então Ministro Nelson Jobim Seja mencionado Nas aeronaves Que utilizam O aeroporto Afonso Pena Bem como Nas identificações Em placas E publicações Referentes Aquele aeroporto Com cópias Aos senadores Deputados federais De Paraná Essa moção Foi entregue Ao senhor Ministro Nelson Jobim Com Ao senhor Deputado Federal Leopoldo Meia Senador Álvaro Dias Senador Roberto Queão Glaze Hoffman E deputado Federal Luiz Carlos Setim Obtivemos A seguinte Resposta Da assessoria Parlamentar Do gabinete Do ministro Da defesa A propósito Incluímos O senhor Ministro Da defesa De informar A esta Casa Que a Denominação Do aeroporto Internacional Fonspena Instituído Pela Lei 7.343 De 85 Somente Poderá Ser modificada Por lei Federal Conforme Preceitua O parágrafo Único Do artigo 22 Da lei 7.565 De 86 Que é o Código Brasileiro Da Aeronáutica Então Ficamos Satisfeitos Porque Vimos Que agora O superintendente Também Como Natural Da nossa Cidade Defende Essa bandeira E vimos Também Que a Procuradoria Do município São José dos Pinhais Também está Imbuída Nesse sentido De fazer valer O nome De São José dos Pinhais Nas identificações Do aeroporto Que encontra-se Em nossa cidade Então Ficamos Satisfeitos Com isso Vou te passar Uma conta Para você Conhecer Então Vou passar a palavra Ao novo Vereador João Meira Seu presidente De mais pares Em especial O nosso superintendente Antônio Palu Queria aqui Agradecer A sua presença Parabenizar O nosso presidente Assis Pelo convite Para que Vossa excelência Pudesse estar Dando esclarecimentos 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 Que eu Já pela Segunda vez Tenho oportunidade De ouvir Sempre atentamente Percebendo A necessidade A necessidade Adiantando Falando do seu trabalho Da sua competência A necessidade Que a copa do mundo Está vindo É um aeroporto Internacional Está ficando curto Aquele espaço Perdoa Minha santa ignorância Mas eu Eu vejo Que deve ser feita Algumas Ampliações Sim Mas será Que não seria Menos oneroso Para o governo federal Para a União Fazer um novo Fazer um novo Aeroporto Até porque Nós temos que ver Lá no futuro Nós temos que ver Que a nossa São José dos Pinhais Poderá um dia Estar A altura De uma grande São Paulo Onde comporta Dois aeroportos Internacionais Então eu vejo Eu como São Joséense Vereador Desse município Visito Todos os bairros Dessa cidade Diga-se De passagem Duas vezes E meia maior Que Curitiba Em expansão Em extensão Para a gente chegar A uma colônia Castelhano Nós passamos Pelo município De Tijucas do Sul Ali à direita E eu não sei Por que eu vejo Aquela planície Tão grande ali Há 20 minutos Daqui E de repente Comportaria Um aeroporto Fica a minha Pergunta E uma sugestão Para que Se crie Um novo aeroporto Claro O internacional Afonso Pena De São José dos Pinhais Vai continuar Operando E cada vez melhor Até porque Percebemos O grande trabalho Que o senhor Vem fazendo Frente a Infraero Frente ao aeroporto Internacional De São José dos Pinhais Então fica aqui A minha sugestão E a minha pergunta Também Será que não é Menos Oneroso Se fazer um novo Aeroporto Até porque Não teria que estar Segurando aqui Ou segurando ali Voos Uma coisa e outra Seria uma obra Completamente nova Seria essa a minha pergunta Então Superintendente Antônio Palu Queremos agradecer Em nosso nome Em nome da câmara A resposta Ah tu vai Então por favor Por favor então Eu vou procurar Ser breve então Presidente Realmente Obrigado pela Pela deferência Em relação Lógico que a gente trabalha Com A gente se empenha Tem que trabalhar também Com coração Com vontade Eu adoro o que eu faço Aprendi muito Tenho aprendido E a cada dia a gente vai Vai aprendendo mais Vai somando O conhecimento Em relação A essa questão Que envolve Infraestrutura É uma coisa A aviação É bem fascinante Embora Eu não seja aviador Mas Eu sou mais voltado Para a parte Da infraestrutura E Não tem como Separar e ser divisor Uma coisa da outra Porque o modal Requer isso A respeito Da nossa De todos esses empreendimentos Você Reparelhar um aeroporto Investir na infraestrutura Em alguns processadores Operacionais Aumenta a sua capacidade E melhora a eficiência Obviamente Sempre com a missão E a visão Maior Objetivo maior É dotar De todas as operações Do nível de segurança Operacional Exigido Para qualquer Movimentação De aeronaves Nós estamos tratando Com vidas humanas Equipamentos Que são Não é pelo valor Material Mas se tiver um piloto Um comandante A gente Todas as premissas Operacionais De segurança São requeridas Para um camarada Só As mesmas Que servem Para uma aeronave Que tem um porte De 200 300 Até 400 Chega até 400 Passageiros Então São as mesmas Isso que é Fascinante No mundo Da aviação E da operação A regra É a mesma Isso que é importante Mas a gente tem que trabalhar com isso E tem que ter o empenho Tem que ter amor Tem que gostar Do que faz também Ou fazer o que gosta E vice-versa Assim A gente vai continuando A gente precisa também De sustentabilidade Precisa que A empresa tenha longevidade Precisa que o segmento De negócio Ocorra E tudo isso Possibilita Novos investimentos Enfim A respeito De fazer um novo aeroporto E isso É possível sim A sociedade Que tem que Buscar isso aí De certa forma A gente Tem várias opções De desenvolver Muito se fala Hoje Num terceiro aeroporto De São Paulo A gente sabe Que o estado de São Paulo Tem vários aeroportos Não vou chutar O número aqui Mas os principais Obviamente Estão Sob a administração Da infra-era Da infraestrutura E É possível É possível se fazer Muito se fala Em fazer um terceiro aeroporto Para 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 São Paulo Mas não é tão fácil assim Eu diria sim Que a situação É bem Bem complexa O grau de investimento Para você partir do zero Primeiro nós teríamos Que estar esgotado Em todos os Processadores operacionais Todos os requisitos Operacionais A gente tivesse limitado Na nossa capacidade E hoje a gente Não Não atingimos isso ainda Vai muito Para atingir O esgotamento Da infraestrutura Que nós temos disponível Mas também Se for uma política Olha eu quero fazer Um novo aeroporto É uma política Pode ser uma política local Privada Assim como a gente Está vendo Esse filme Que acontece Lá em São Gonçalo Do Amarante Muito próximo Da capital Do Rio Grande do Norte Que é Natal Lá tem um aeroporto E através Do governo federal Foi feita Foi aberta Uma concessão Onde a iniciativa Privada Participou Do regime De licitação E fez sua oferta E arrebatou Por 20, 30 anos Lá Aquela infraestrutura Hoje A Infraero Já investiu Lá São recursos Que já foram investidos Para construir uma pista Não é fácil Nós estamos falando De uma pista Que ela pode chegar Até 400 milhões De reais Então Tem que ver Se a iniciativa privada Tem todos os elementos De viabilidade Econômica Para fazer um novo aeroporto Porque Deixar na mão do Estado Eu acho que É temeroso Não pela inexecução Porque é um investimento Público muito alto Muito alto mesmo E começar A partir De um pequeno aeroporto De um aeródromo Tem que ter Uma visão estratégica Muito forte Tem que ter esgotado Porque senão Um vai roubar Um pouquinho Do movimento do outro E talvez Nenhum nem outro Se projete Então É possível Mas Não é descartado Essa possibilidade Basta A sociedade A iniciativa privada Enfim E até A ação governamental Querer que isso aconteça Só mais uma vez Agradecendo E Queria declarar Também Que Há tempos Eu Aguardava Por um momento Como esse Superintendente Para que a gente Pudesse fazer Essa pergunta E poder Responder A nossa comunidade Que É possível O importante É isso É possível Então Não precisamos Ter conhecimento De casa Não precisamos Não precisamos Ser nenhum Engenheiro Para perceber Que é possível Então Eu fico feliz E eu posso Estar trabalhando Em cima disso Seria um sonho Realizado no futuro Muito obrigado Mesmo Então Por ter Por ter Da população Estar podendo Estar podendo repassar Com isso E Deixo aberto Infelizmente Esclarecimento Que eu acho Fundamental Importante Por vocês Também Serem os Disseminadores De toda Essa situação De todas Essas novidades E me bota À disposição A qualquer hora Qualquer tempo Tanto na Infraero Como pessoalmente Também Para prestar Os devidos Esclarecimentos Muito obrigado Eu vou pedir Licença Vou me ausentar Porque Aeroporto Não para Só para agora Na hora Da obra Da pista Muito obrigado Então fique à vontade Obrigado Obrigado Dando sequência A nossa sessão Vou convidar o senhor Secretário A proceder A leitura Das matérias Referentes Despedindo Do poder executivo Oficio 506 Do gabinete Caminhando Cópia Das seguintes Leis Ordinárias Todas elas Todas elas sancionadas O gabinete Em resposta Em resposta ao requerimento 222 Formulado pela Vereadora Maria Temperaço Diversos Oficios Números 190657 190683 Informando a liberação De recursos financeiros Ao nosso município Vindos Oriundos Do Fundo Nacional Desenvolvimento Da Educação Oficios 49 1445 5060 51 63 9062 10376 12587 Todos do Ministério Da Saúde Informando a liberação De recursos financeiros Do Fundo Nacional De Saúde Para o nosso município Deste poder legislativo Projeto de lei 583 Vereador Joel Almeida Que denomina De rua Marlene Dias Ferreira Uma das vias Públicas De São José Espinhais Requerimento Número 225 Do vereador Toninho D'Anderson E do professor Valder Suristando votos De louvor Reconhecimento Com autógrafo De diploma Deste legislativo Ao senhor Alessandro Gomes Pela criação Da Associação Esportiva Sanção De Artes Marciais Qual vem trazendo Grandes benefícios Para a população Nesta área esportiva Em discussão Requerimento Número 225 De autoridade Noveiro Toninho D'Anderson Professor Valder Então Então, repetindo, colocamos em discussão o requerimento 225 de autoria de nobres vereadores Toninho da Andres e professor Valder, propondo votos de louvor e reconhecimento ao senhor Alessandro Gomes pela criação da Associação Esportiva Sanção de Artes Marciais. Em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Geradores favoráveis para a permanência de convidão. Então, aprovado por unanimidade. Requerimento 226, autoria do vereador professor Imar, solicitando votos de louvor e reconhecimento com autógrafo de diploma desta legislativa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelos 100 anos de instituição no Brasil, 63 anos em São Luísa Esportiva, Paraná, bem como pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Em discussão do requerimento 226, autoria do nobre vereador professor Imar, solicitando votos de louvor e reconhecimento a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela passagem do seu centenário. Coloco em discussão. Com a palavra. Então, como o novo vereador pretende discutir, fica para a ordem do dia. Passa a ordem do dia. Indicação 7671 do vereador Toninho da Anderson, executivo que determine retirada de um pinheiro da rua Teixeira Soares, número 100, de Jorginho Cruzeiro. Indicação 7672 do vereador Unildo, que determine troca de luminários final da rua Carlos Cusma, na Campesta Faixina. Indicação 7673 da vereadora Mara Temperá, Sassana Epar, que realiza os estudos a fim de ampliar a rede coletora de esgoto nas regiões menos beneficiadas. Indicação 7674 da mesma vereadora, que determine serviço de limpeza de galerias por viagem da Boca de Lobo, bem como a substituição das mesmas que estão quebradas em todas as ruas do centro. Indicação 7675 da mesma vereadora, reiterando a indicação 2820-2009. Indicação 7676, também da mesma vereadora, que determine a realização de limpeza de galerias por viagem da Boca de Lobo, nos Jardins de Marinho, 1, 2, 3 e 4. Indicação 7677 da mesma vereadora, que determine meleolinhas na iluminação pública da extensão da rua. Mariano Adamski, na região da Barra do Campo. Indicação 7678, o vereador Carlos de Castro, que determina a colocação de saibas por repavimentação com antipó nas seguintes ruas do Jardim Isaura. Antenor dos Santos, Alcida Borges Almeida, Cassimiro Gariboy, Durval Borges Almeida, Elisa Rupissaia, Oliveira Correia Branco, José Ribeiro de Paula, Severino Nunes da Rocha, Rios e Tereza da Silva. Indicação 7679, o vereador Unildo, que determina o recolhimento de entouros e restos de construção na rua Pedro Escripes, próximo a 872 de São Marcos. Indicação 7680, o vereador João Almeida, ao Executivo, que determina a instalação de câmeras de segurança, moradia Estrevisão, no bairro Jardim Itália. Indicação 7681, do mesmo vereador, que determina a construção de calçada para passeio de pedestres na rua Benedito e Inácio Correia, na moradia Estrevisão. Indicação 7682, do mesmo vereador, que determina a construção de calçada para passeio de pedestres na rua Rodolfo Scherner, também na moradia Estrevisão. Indicação 7683, do mesmo vereador, com o mesmo pedido, também na moradia Estrevisão. Indicação 7684, do mesmo vereador, solicitando instalação de câmeras de segurança na região do Dona Daime. Indicação 7685, do mesmo vereador, que determina a construção de calçada para passeio de pedestres na rua Scherner, Teresito e Malu, bairro Moradia Estrevisão. Indicação 7686, do mesmo vereador, que determina a construção de calçada para passeio de pedestres na rua Guilherme Otsel, também na moradia Estrevisão. Indicação 7687, do vereador Carlos de Castro, que determina a colocação de Boca de Lobo na rua Tomás Carmeliano de Miranda, em frente ao número 221, no Guatapê, ou no bairro Jardim Soraya. Indicação 7688, do vereador Carlos de Castro, que determina a colocação de saibro e repavimentação do antepó, na rua, em frente, ou melhor dizendo, no pátio da igreja São Gabriel, na rua Sebastião Cordeiro, no bairro IP2. Indicação 7689, do vereador João Almeida, que determina a construção de calçada para passeio de pedestres na travessa, Antônio Rodrigues Galego, do moradia Estrevisão. Indicação 7690, do mesmo vereador, que determina a construção de calçada para passeio de pedestres, na rua Antônio Oliveira, no moradia Estrevisão. Indicação 7691, do mesmo vereador, com as mesmas solicitações no mesmo bairro. Indicação 7692, do mesmo vereador, com as mesmas solicitações, no bairro Jardim Itália. Indicação 7693, do mesmo vereador, com o mesmo pedido, na rua Reni Alves, também no mesmo bairro. Indicação 7694, do mesmo vereador, mesmo pedido, na rua Eurides Castro, também no mesmo bairro. Indicação 7695, do mesmo vereador, com a mesma solicitação, no mesmo bairro, também na rua Guilhermina da Silva. Indicação 7696, do vereador João Almeida, ainda, com o mesmo pedido, na rua Velourici, de Acovo, no moradia Estrevisão. Indicação 7697, dos vereadores, Fenei Meio e Mário Temperasco, que determina estudos, no sentido, construindo o colégio estadual, ensino fundamental e médio, na planta Roseli, na borda do campo. Indicação 7698, dos mesmos vereadores, no sentido de construção, de uma escola municipal, para dar atendimento, a alunos da planta Roseli, também na borda do campo. Indicação 7699, dos mesmos vereadores, para que haja a possibilidade, de se estudar, a construção do CEMEI, na planta Roseli, na borda do campo. Indicação 7700, também dos mesmos vereadores, que viabiliza a colocação, de transporte escolar, aos alunos da planta Roseli, para a escola municipal, Antônio Franco da Rocha, Colégio Estadual, Osílio Arnes, e Colégio Tiradentes, todos localizados, na borda do campo. Indicação 7701, vereador FENEME, solicitando, construindo a lombada, na rua Pedro Briller, na Roseira de Campo Largo, de frente à igreja Nossa Senhora Aparecida. Indicação 7702, vereador FENEME, que determine a limpeza da valente, e possui o remaneamento, na rua Marechal Hermes, no Jardim Modelo. Indicação 7703, do mesmo vereador, que determine a troca de lâmpadas existentes, por outra maior potência, e do extensão da rua Coronel de Quaz, do Marco Cidade de Jardim. Indicação 7704, do vereador Unildo, que determine, em todos os órgãos públicos municipais, o recolhimento de copos plásticos, a utilizados, para que seja feito o encaminhamento, para o orto municipal, de forma que sejam utilizados, no plantio de novas mudas. Indicação 7705, vereadores Unildo e Maritemperaço, ao Executivo, reiterando as indicações 4216-2007 e 0026-2009, da vereadora Lúcia Estoco. Senhor Presidente, era o que constava no presente expediente. não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna. Passamos a ordem do dia da presente sessão. Segundo o turno de discussão e votação do projeto de lei 574, que altera a lei nº 60, que denomina a Deugênio Moro uma das vias públicas do nosso município. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo o turno de discussão e votação do projeto de lei 575, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, para a utilização da Secretaria de Assistência Social e de Segurança, no valor de R$ 654.558,24. Em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei 576, de autoria do nobre vereador Toninho da Anderson. que concede o título de cidadão no horário deste município ao senhor Aldo Boff Cardoso. Senhor Aldo Boff Cardoso. É empresário e socioproprietário da Latal. Em São José dos Pinhais, desde 1981, onde iniciou suas atividades da empresa Latal, embalagem metálica limitada, nas instalações da Marjus. Empregando inicialmente 15 colaboradores, com o seu perfil corajoso empreendedor, gerando empregos e tributos, vem colaborando e muito com a área comercial do município e do estado do Paraná, à medida que a empresa onde atua cresce e amplia a oferta. Hoje oferece mais de 120 empregos diretos. Coloco, então, em discussão. Fiz um resumo da história. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de edição e votação do projeto de lei nº 577, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para uso da Secretaria de Educação no valor de R$ 180 mil. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Primeiro turno de edição e votação do projeto de lei nº 578, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para uso da Secretaria Municipal de Governo no valor de R$ 85 mil. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. O novo vereador Toninho pediu para discutir o requerimento 226, de autoria do novo vereador professor Imar, a qual propõe votos de louvor e reconhecimento à Igreja Evangelica e Assembleia de Deus pelo seu centenário no Brasil e dos seus 63 anos em São José dos Pinhais. Coloco, então, em discussão na verdade. Na verdade, presidente, eu quero parabenizar o seu trabalho, professor Imar, por esta lembrança tão importante, por esta igreja, por este movimento evangélico que é a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, o senhor já está fazendo o trabalho e sabe da grande importância da Assembleia de Deus para o município de São José dos Pinhais, não só para São José dos Pinhais, como para o Brasil inteiro. O trabalho da Assembleia de Deus é um trabalho muito bonito. Eu tenho acompanhado e fico feliz de saber que tem pessoas que se importam ainda com outras pessoas, tentando levá-lo ao mundo cristão e, junto desse mundo cristão, a transformação de pessoas que são drogadas, pessoas que estão desviadas, perdidas na vida. E essa igreja faz esse trabalho tão bonito. Um trabalho que representa um nível, não só cristão, um nível de educação dentro do Brasil. Graças a um grande presidente, pastor Eval, ele que coordena tudo, junto com as suas assessorias. É lógico, sozinho a gente não é ninguém. Mas parte do pastor Eval, esse princípio, e fazendo com que a Assembleia de Deus apareça forte, e é merecedor esse centenário que está aí. Eu parabenizo, na verdade, é um comentário, é um forte, um forte elogio a sua lembrança ao centenário da Assembleia de Deus. Eu só tenho mesmo que parabenizar esta lembrança. É só isso, não era nada, é uma coisa bonita que o senhor está fazendo, uma coisa que vai fazer da sua pessoa, pode ter certeza. uma humriedade, uma grande relevância por esse trabalho. Maravilhoso. Parabéns. Não havendo uma discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. A hora do dia da próxima sessão constará, do segundo turno de discussão e votação, dos projetos de lei nº 577 e 578. Abrimos as inscrições para explicação pessoal. Novo vereador Onildo. Novo vereador Cardo Castro. Então, passa a palavra ao novo vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Em primeiro lugar, agradecer, apesar de já não estar mais aqui, o nosso amigo da Infraero, que veio dar explicação que a gente estava esperando há tanto tempo para passar para a sociedade, a comunidade, que vem sempre nós perguntando. O senhor Palu. Eu hoje, senhor presidente, quero, só para prestar conta, a população que estava aqui no sábado e no domingo, não, na sexta e no sábado, onde aconteceu aqui nessa casa, a sétima conferência, né? A sétima conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente. É um assunto muito pertinente, um assunto muito importante e que a gente viu aí o grande interesse da sociedade e vinha discutir aqui nessa casa, onde foi apresentado para o senhor secretário, o Leonel Leal, várias reivindicações. E também eu prestando muita atenção durante o tempo que eu estive por aqui, em algumas situações, algumas moções de repúdio e apoio, havia ali uma moção de repúdio com relação a uma norma da nossa casa, a casa de lei aqui, do não servimento mais dos coquetéis aqui nesta casa. E, segundo uma pessoa que estava presente, falou que era uma lei que tinha de 2002 e que não existe essa lei. Procurei saber que não existe essa lei, aonde diz que não poderia mais servir esse coffee break. Aí, conversando com o diretor da Câmara, o senhor Giovanni, que conversou com o senhor também, e achando por melhor, pelo menos nas conferências, aonde se estende por dois dias, é que seja servido, então, esse coffee break aí para a população, porque nós não temos lanchonete aqui próximo e fica difícil a população ficar aqui o dia todo e não ter um coffee break. Então, agradeço pela sua compreensão, compreensão do diretor da Câmara, e dizer para a população que vai ser atendido sim, porque eles estão, nesse momento, ligadinho na TV Câmara, esperando ver se hoje a gente falaria alguma coisa sobre isso, eu ia falar em tribuna, mas devido ao tempo que se extrapolou, devido à grande explicação que a gente precisava aqui da Infraero, então, não fui para a tribuna, mas só para dizer para eles que, graças a Deus, vai ser possível sim continuar servindo o coffee break, principalmente nas conferências. Então, muito obrigado, por hoje era só isso, um abraço a todos. Senhor presidente, companheiros da mesa, vereadores, público presente, eu só gostaria também de paralisar o nobre companheiro Imar Augusto, pela homenagem hoje fazendo para a Igreja da Assembleia de Deus, eu acho que é muito importante, eu que tenho acesso muito grande, hoje vejo a presença do pastor da nossa região, o pastor Isaías, sabe que ali, eu, graças a Deus, nesses 24 anos de vida pública, eu tive um aceito, fui bem aceito pela igreja, como o nobre companheiro Silvio Montenho, que sempre vai visitar as igrejas, eu gostaria também de dizer que é um prazer e eu parabenizo ao professor Imar, pela atitude, e cumprimentar todos, não só pastores aí, mas como todos os pastores da Igreja da Assembleia de Deus, de São José dos Piares, obrigado. Nós, vereador Anildo, até devíamos na próxima sessão retomar esse assunto, porque hoje já estamos em poucos, porque é uma coisa que nos chateia muito, é a sessão do plenário da Câmara, porque isso é uma exceção que a Câmara vem fazendo à sociedade, exceder o espaço das reuniões, porque aqui é o espaço onde nos reunimos para debater os problemas da comunidade. Nós não vemos isso no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Curitiba, nós abrimos exceções, e temos notado ultimamente que a gente cede o espaço, e cede o espaço, inclusive, para servir coffee break, as pessoas pegam a comida, vêm comer nas poltronas, sujam as poltronas, estragam as poltronas, picham as paredes, vocês não observaram, mas nós temos foto. Quer dizer, então, os bons acabam pagando pelos maus. Então, agora, nós nos preocupamos até em ceder o espaço, inclusive com a abertura para o coffee break. Mas devemos, até depois, dar continuidade a esse assunto, porque é interessante. Não que a Câmara não queira que isso ocorra, mas tem nos trazido muitos transtornos. Nós temos que ter uma equipe só para ficar fazendo gentileza para os outros aí. Então, nada mais a tratar e agradecendo a presença de todos, nós encerramos essa sessão, colocando a próxima para o dia 27 deste mês, no horário regimental. Está encerrada a sessão. para o dia 21. Obrigado.